Música 135 anos de emancipação política aqui em São Gonçalves Campos, vamos falar com ele. Campeão e campeão de emendas aqui para essa cidade, o deputado federal Cláudio Cajado. Fiquei sem preso de ver o senhor, a quantidade de emendas e o apoio que está aqui para a família São Gonçalves. Boa tarde. Boa tarde, prazer grande poder estar mais uma vez em São Gonçalves, como você mesmo disse, com uma quantidade, penso que incomparável em relação a outros deputados, de um volume de recursos de emendas parlamentares. Trapassam muito mais do que 14 milhões na área de saúde, só esse ano 1 milhão na minha parte, mais 2 milhões e meio viabilizados por outros colegas, 1 milhão de calçamento, mais o lance da UTI, ambulância normal, que vem naquela chamada coroneta, van para transporte fora do versílio, calçamentos, enfim, a pista de culpa, são várias emendas que nós colocamos para cá e que sem dúvida nenhuma demonstra o compromisso que eu tenho com São Gonçalves e com o que assumi em campanha. Por isso, fico muito feliz de uma parceria com o prefeito Carlos Guilherme e hoje, comemorando os 135 anos de emancipação política, quem ganhou o presente é o povo e a cidade de São Gonçalves e São Gonçalves. Espero continuar honrando com os votos que aqui tive e fazendo muito mais, não apenas nesse ano, mas nos próximos anos também. Esse amor do deputado Cláudio Cajado aqui, com o senhor Gonçalves dos Campos, eu acredito aqui, já que geralmente o deputado se coloca 2 milhões, 500 mil, 300 mil, 3 milhões, mas o senhor ultrapassou os 10 milhões, que porquê? A forma como as pessoas nos recebem, eu sinto muito, é como se estivesse em casa, né? Voltando de São Paulo, partindo da família, eu sou muito bem tratado por eles, pessoas têm um carinho especial e a forma que eu tenho de retribuir, não apenas cumprindo a minha obrigação de deputado federal majoritário e mais votado aqui no município, levando esses recursos, trazendo esses recursos, melhor dizendo de Brasília, de São Gonçalves, mas também retribuindo o carinho. Por isso que, o que depender de mim, não apenas nesse ano, mas nos próximos anos, eu ainda vou trazendo muito mais benefícios que o povo e essa terra merecem. Olha, para encerrar essa entrevista, aí porquê 7 mandatos de deputado. Por quê? Porque trabalha e porque tem compromisso com esse povo. Parabéns, deputado, e quem ganha com isso é o povo de São Gonçalo e o povo da Bahia, outras cidades que tenho certeza que o senhor tem feito a mesma coisa. Verdade. E aqui é uma parceria especial com o prefeito Carlos Lerner, que, como eu disse no meu discurso na Câmara, ultrapassou a relação política e hoje é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, a maior amizade, ele, a sua esposa, o estético, todos os seus familiares e podem ter certeza. Enquanto eu estivesse assim no mandato em Brasília, São Gonçalo terá a 5 prioridade médica, porque a voz de São Gonçalo, lá em Brasília, é a de Cajado e a de Cajado é aqui em São Gonçalo. Legenda Adriana Zanotto